Uma rodovia estadual SE 270 no povoado Pururuca, isso, município de Lagarto. Olha a imagem, o carro capotando ali, voando praticamente na pista. Uma imagem impressionante. De acordo com a polícia, uma mulher que dirigia o carro atropelou um homem que atravessava a pista. Ela perdeu o controle do carro e capotou várias vezes. A vítima, infelizmente, morreu no local. No veículo também estava a filha da motorista, uma bebê de apenas sete meses. Como ela estava na cadeirinha, a informação é que não sofreu ferimentos graves. A bebê e a mãe foram encaminhadas ao hospital por uma equipe do SAMU. A gente estava falando do SAMU, mas que tragédia, né? A mãe morreu ali, o bebezinho, a bebezinha de apenas sete meses. Graças a Deus, parece que está tudo bem com ela, mas a gente lamenta bastante a morte dessa mulher.